Música Cerca de 35 mil trabalhadores que tiveram as casas atingidas pelas enchentes durante o mês de junho nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já sacaram recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A média da retirada foi de R$ 1.600. A Caixa Econômica Federal disponibilizou os saques para quem tem a casa listada pela Prefeitura e vivia na área afetada há pelo menos 120 dias antes do desastre. O valor máximo que pode ser sacado nessa ocasião é de R$ 6.220. E para solicitar o saque não é preciso ir até uma agência da Caixa. Basta ligar para o atendimento ao cidadão e escolher a opção número 3. De Brasília, Carolina Rocha. Música